Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal. Passando aqui para dar um recadinho bem rápido para vocês, gente. É o seguinte, hoje, quinta-feira, que é dia 8 de abril de 2021, a médium paranormal, a Tânia Macedo, que vocês conhecem aqui no canal, ela estará realizando um passe de cura, uma espécie de oração com o mentor dela, juntamente com um dos mentores dela, o mentor espiritual, o Dr. Hudson. Esse passe de cura vai funcionar da seguinte forma, quem quiser participar, ter seu nome incluído nessa oração, nesse passe de cura, é só deixar o nome completo aqui nos comentários, vocês podem comentar aqui, deixar o nome até hoje, quinta-feira, até as 20 horas, 8 horas da noite. Como que vai funcionar? Eu passo os nomes para ela, para ela incluir nesse passe de cura. Só que, para isso, você precisa fazer alguns procedimentos em casa, como, por exemplo, esse passe vai acontecer às 21 horas, hoje, quinta-feira, às 9 horas da noite. Quando for 8 e 50, 20 horas e 50 minutos, você tem que pegar um copo com água ou uma garrafa com água, colocar na sua casa e se concentrar, ficar em silêncio a partir das 10 para as 9 da noite, tá? E quando for 9 e 10, termina, você pode tomar toda essa água, se for um copo que você colocou, você toma toda a água. Se for uma garrafa que você colocou, você pode ir tomando aos poucos ao longo da semana, tá? Então, recapitulando tudo que eu falei para vocês entenderem. Quem quiser participar desse passe de cura, deixar o nome aqui embaixo nos comentários, o nome completo, pode ser qualquer pessoa da sua família, o nome completo, tem que deixar até às 20 horas de hoje, 8 horas da noite. Quando for 10 para as 9 da noite, desta quinta-feira, você se concentra, fica em silêncio, coloca um copo com água ou uma garrafa com água e quando for 9 horas o passe começa e às 9 e 10 você pode tomar a água total do copo ou, se for da garrafa, ir tomando aos poucos, tá bom? Então, é só deixar o nome aqui que eu passo para a Tânia, lembrando que é hoje, quinta-feira, a partir das 21 horas que começa o passe, mas 10 para as 9 você já tem que se concentrar, tá bom, gente? Então, está aí a explicação. Só deixar os nomes aqui que eu encaminho para a Tânia Macedo. É isso, gente. Um beijo para vocês e a gente se vê em outro vídeo aqui, hein?